Vamos votar nela agora é Manuela Vamos votar na Manu com o coração Meu voto tá fechado, ela não abre mão Chama a vizinha, chama sua bonita Manuela pra prefeita, mulher bonita Aperta 65 e depois confirma Cada voto é a conta de toda a família Volta ver a 5 que é agora ela A nossa prefeita vai ser Manuela Dessa vez eu voto na coragem Com perfeição e esperança Manuela, 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 Manuela Volta ver a 5, chega junto Volta ver a 5 que é Manuela Vamos votar nela agora 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 é Manuela Vamos votar na Manu com o coração Meu voto tá fechado, ela não abre mão Chama a vizinha, chama sua amiga Manuela pra prefeita, mulher bonita Aperta a 5 e depois confirma Aperta a 5 que é a 5 e depois confirma Aperta a 5 que é a 5 que é a família Aperta a 5 que é agora é ela A nossa prefeita vai ser Manuela Dessa vez eu voto na coragem Com perfeição e esperança Manuela, 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 Manuela Ótima é a 5, chega junto do Porto Alegre quer mudançar. Vamos nessa! Vamos votar nela agora é Manuela! 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 Vai Mano! Aperta o 65 e depois confirma. Manuela, prefeita.